Muita gente repete que o Lula roubou milhões quando era presidente. Mas será que isso é verdade mesmo? A justiça investigou Lula durante anos e nunca encontrou nada. Nenhum imóvel comprado com dinheiro vivo, nenhum depósito suspeito na conta da mulher dele, nada. O senhor não deve nada à justiça. Encontraram coisas no governo, mas nunca diretamente sobre ele. O advogado e o juiz do caso tiveram que se aliar e forçar a barra para condenar o Lula por causa de um imóvel que nunca foi dele. A fraude foi tão escancarada que a condenação foi cancelada e ele foi solto pelo mesmo STF que não deixou ele concorrer na eleição de 2018. E o juiz que articulou para botar ele na prisão foi virar ministro do pior adversário do Lula, o Bolsonaro. Se o Lula fosse tão ladrão assim, você acha que o juiz precisaria ter armado tudo com um advogado para condená-lo? Lógico que não. Mas então por que Lula foi preso? Porque se concorresse à eleição aquele ano, ganharia. Lula foi preso porque criou o ProUni, que colocou jovens negros de periferia na universidade. Lula foi preso porque descobriu o pré-sal da Petrobras, a maior reserva de petróleo do mundo, e garantiu que esse dinheiro fosse brasileiro. Lula foi preso porque reduziu muito a fome no Brasil, através do Bolsa Família e do Fome Zero. Lula foi preso porque aumentou o salário mínimo acima da inflação durante todo o seu governo, aumentando assim o poder de compra dos mais pobres. Ninguém tinha feito isso antes dele. E por isso Lula foi preso, porque botou o governo para cuidar do povo pobre de verdade. No Brasil isso pode dar cadeia. No dia 30 você tem a chance de votar de novo no presidente que mais ajudou o povo do Brasil.